Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como borrar uma área do seu vídeo aqui no Vegas. Uma imagem parada, estática. Eu vou deixar vídeos depois aqui de como fazer isso em objetos em movimento. Tem várias formas de se colocar a ferramenta aqui, que nós vamos utilizar ela agora. Então nós vamos vir aqui em efeitos de vídeo. E nós vamos procurar pela ferramenta que está aqui em todos. Ela se chama Gaussian Blur. Vou clicar sobre ela, pode ser a default mesmo. Eu vou adicionar ela sobre o vídeo, sobre o áudio não funciona. Então é sobre o vídeo, eu posicionei ela aqui. Mas perceba uma coisa, aqui é os elementos que você altera para mais ou menos ofuscado. Vou clicar em pancrop. Só que aqui ele posicionou em todo o vídeo. Perceba? Posicionou em todo o vídeo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um elemento retangular, poderia ser um quadrado. E vou desenhar aqui nessa região. Olha só, automaticamente já borrou nessa parte. Só que eu quero borrar somente aqui nesse... Vou dar um zoom, girando o scroll para frente. Eu vou dar um zoom. Eu posso posicionar aqui nessa região. A partir do momento que eu estou alterando aqui, estou alterando aqui também. No vídeo, perceba? Essa imagem vai ficar parada. E eu vou ter elementos aqui ofuscados. Uma informação importante, talvez, que você tenha aí. Muito bem. Aí eu vou soltar o vídeo. Eu vou colocar desde o início aqui. Vou pegar a régua aqui embaixo. Vou soltar desde o vídeo. Mas olha só o que está acontecendo. No comecinho do vídeo, ele está todo ofuscado. Eu não quero todo ofuscado. Porque aqui embaixo criou dois elementos. O primeiro elemento, que é esse. Deixa eu voltar aqui. O segundo elemento é esse daqui que está ofuscado. Então, eu vou apagar esse daqui. Justamente para não ter esse problema. Vou selecionar ele a parte de baixo. Delete. Ok. Agora eu vou pegar esse e puxar até o início. Vai ficar em todo o vídeo aqui agora. Eu vou soltar o vídeo. O vídeo está rolando. E essa parte aqui ficou borrada somente na região que você quiser. Caso você queira alterar, você clica nessa posição. E você altera aqui. Para onde você desejar. Bem. E para você desfocar mais ainda. Você pode alterar essas informações aqui. Deixar mais ofuscado ou menos ofuscado. Isso vai de acordo com a necessidade que você quiser. Lembrando que é proibido se inscrever aqui. Utilize os comentários para dúvidas ou sugestões. Fica aqui meu forte abraço. E até breve.